A reta homem que aí vem mulher A reta homem que aí vem mulher Ela é a compagina, a rainha do cantor flé Branca ruas vem na frente pra mostrar quem ela é A reta homem que aí vem mulher A reta homem que aí vem mulher Ela é a compagina, a rainha do cantor flé Branca ruas vem na frente pra mostrar quem ela é A reta homem que aí vem mulher A reta homem que aí vem mulher Ela é a compagina, a rainha do cantor flé Branca ruas vem na frente pra mostrar quem ela é É que eu lhe avisei Que você não jogasse esta cartada comigo Vem que eu lhe avisei Que você não jogasse esta cartada comigo Você parou no balete E eu parei na cama Amigo, você não me dana Combate e é cigana, ameixo de fama Amigo, você não me dana Amigo, você não me dana Combate e é cigana, ameixo de fama Ei, eu lhe avisei Ei, eu lhe avisei Que você não jogasse esta cartada comigo Ei, eu lhe avisei Que você não jogasse esta cartada comigo Amigo, você parou no balete E eu parei na cama Amigo, você não me dana Combate e é cigana, ameixo de fama Amigo, você não me engana Combate é cigana, mas é eixo de fama Vem, eu me avisei Que você não jogasse esta catada comigo Vem, eu me avisei Que você não jogasse esta catada comigo Você falou no palete E eu parei na cama Amigo, você não me engana Combate é cigana, mas é eixo de fama Amigo, você não me engana Combate é cigana, mas é eixo de fama Vem, eu me avisei Vem, eu me avisei Obrigado.